Música Queridos, é uma alegria poder recebê-los, estarmos juntos na manhã desse domingo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, talvez no seu texto bíblico esteja dizendo assim Regozije-se, alegre-se, é o que o texto bíblico fala, não sei como está aí na sua tradução Mas regozije-se, alegre-se, vamos celebrar, dar glória, porque o que aconteceu em Apocalipse capítulo 19 Ou, o que vai acontecer que é uma garantia que Apocalipse capítulo 19 nos dá, chegou a hora Que hora chegou? A hora do casamento, chegou a hora do casamento, casamento de quem? Do cordeiro Quem é o cordeiro? Igreja, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual é o nome do cordeiro? Jesus Cristo Chegou a hora do casamento de Jesus e a sua noiva Quem é a noiva de Jesus, igreja? A igreja, eu e você, somos a noiva de Jesus Porque ela já se aprontou, né? Na versão que eu memorizei, ela fala assim Ela já se ataviou, né? Na sua tradução talvez esteja assim Ataviou Na manhã de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de casamento Quero conversar com vocês a respeito de festa Quero conversar com vocês a respeito de mesa Eu não sei quanto a você, mas as melhores lembranças que eu tenho na minha mente As melhores lembranças que eu tenho, né? Da minha infância E hoje nós estávamos vindo para a igreja E um irmão querido, né? Aí no Facebook postou um pensamento muito interessante Ele disse assim que todos nós temos uma máquina do tempo Todos nós possuímos uma máquina do tempo A máquina do tempo nos leva para o passado Que são nossas lembranças Que são nossas saudades Mas a máquina do tempo também nos leva para o futuro Que são os nossos sonhos Então hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês Sobre essa máquina do tempo que nós temos E eu quero começar falando sobre o passado Eu quero voltar com você lá atrás Porque as melhores lembranças que eu tenho da minha infância Eu me lembro de uma mesa posta Eu me lembro de um monte de gente dentro de casa Eu me lembro de refeições Eu me lembro de risada Eu me lembro de bate-papo E às vezes eu me lembro também de briga Porque onde coloca muitos primos juntos Tem briga também Mas até a briga faz parte, né? Da nossa infância Faz parte da história das nossas vidas Mas eu não sei contar você As melhores lembranças que eu tenho Sempre tinha mesa Sempre tinha comida E sempre tinha gente reunida Como são as suas lembranças a respeito Da valorização e do momento Assentado à mesa De estarmos então à mesa como família À mesa com pessoas amigas À mesa com pessoas conhecidas Eu tenho muitas lembranças a respeito disso E é interessante nós olharmos para as nossas próprias vidas E perceber quanto um momento De uma refeição faz toda a diferença Ontem à tarde nós tivemos esse momento A minha esposa Lilian colocou a mesa lá na sacada Então fez uma deliciosa refeição E daqui a pouquinho nós fomos para a sacada Sentamos à mesa E ali então com aquela brisa do meio de tarde, né? Com aquela brisa do meio de tarde Tentando achar a paulista da minha sacada Mas ontem estava bem nublado já Na hora do almoço O tempo já estava mudando E ali a gente pôde comer com calma Ali a gente pôde bater papo Ali a gente pôde falar sobre O primeiro semestre, né? Da faculdade da Julinha Já pudemos pensar um pouquinho sobre férias E ali então a gente teve um momento muito gostoso Parece que de fato A mesa Ela é um lugar de agregar A mesa é um lugar que une pessoas A mesa é um lugar Atrativo para as pessoas E não é interessante que quando nós pensamos a mesa A primeira vez que ela é citada Esse objeto ela é citada Está lá em Êxodo capítulo 25 Quando Deus está dando as orientações sobre o tabernáculo E olha que interessante Os egípcios Eles já tinham a ideia de mesa Mas a mesa dos egípcios Ela era baixinha Ela era simplesmente, né? Um lugar para você apoiar objetos Apoiar alimento Apoiar o que você gostaria de apoiar Até então Até o momento em que Deus está Revelando as mobílias do tabernáculo E pedindo para que o tabernáculo seja construído Não havia uma concepção de mesa Igual a nossa concepção que nós temos de mesa Eu não sou muito bom para desenho Mas deixa eu fazer um convite à sua memória Se eu pedir para você desenhar uma mesa Como que você vai desenhar essa mesa? Se você pedir para mim desenhar uma mesa Eu vou colocar quatro pernas E vou colocar um tampão É claro que hoje tem mesa redonda Hoje tem mesa quadrada Mas o que vem na minha mente É a mesa retangular E quatro pernas Hoje tem mesas com o pé só no centro Hoje tem mesas de tudo quanto é tipo Mas quando você pensa em mesa São quatro pernas E um tampão retangular Essa ideia Ela é egípcia Só que no Egito Não tinha perna A mesa era baixinha A mesa quase que era encostada no chão Ela tinha apenas Um lugar onde ela ficava suspensa Como se fosse uma perna Mas uma perna curtinha Você não conseguia entrar A sentar-se à mesa Mas Moisés Ele já tinha conhecido isso Quando ele estava lá no palácio Ele já tinha visto esse tipo de mesa Então quando Deus começa a revelar para Moisés Como ele deve construir a sua mesa Ele dá dimensões diferentes De uma mesa bem parecida com a nossa Lá em Êxodo capítulo 25 Ele diz então que a mesa tem que ter 70 centímetros de altura Ele diz então que a mesa tem que ter 90 centímetros de comprimento Ele diz que a mesa tem que ter 45 centímetros de largura Ele diz então que tem que ter frontal Tem que ter borda Vamos banhar a ouro essa borda E ali então já começa a ter a concepção da mesa Não é interessante que no tabernáculo Deus já pede para que uma mesa seja construída Parece que esse valor da mesa Esse princípio da mesa Ele acompanha as escrituras sagradas Há muito tempo Não é interessante quando nós olhamos para êxodo capítulo 12 Quando a Páscoa é instituída Uma das orientações que Deus dá aos judeus é Todas as vezes que formos celebrar a Páscoa Durante a refeição Você vai contar Tudo aquilo que você sabe Sobre os nossos patriarcas E vocês não vão deixar que as futuras gerações Se percam Ou esqueçam De tudo o que eu fiz por vocês Parece que mesa é esse lugar de bate-papo Parece que mesa é esse lugar de comunhão Parece que mesa é esse lugar de alegria Parece que é a mesa que nós nos conectamos De maneira mais profunda Você tem o hábito de fazer refeição à mesa com a sua família? Esse é um hábito que nós precisamos resgatar Eu sei que talvez não dê para fazer todas as refeições de um dia à mesa Mas será que não dá para uma vez por dia fazer uma refeição à mesa? Sem o celular atrapalhando Sem a televisão ligada Sem a música tocando E ali vocês conversarem Ali vocês sorrirem Ali vocês se conectarem A mesa Ela tem este valor O valor da unidade O valor da união O valor então Da conexão entre pessoas Por isso que Deus pediu Que no tabernáculo Houvesse uma mesa E nesta mesa era para colocar o que? O que é que era para colocar Nesta mesa Quando Deus pediu Que o tabernáculo fosse feito? O pão da propiciação Ou o pão da presença Vocês se lembram quando Davi Ele vai ao tabernáculo Ou ele vai ao templo E ele pede para comer o pão da presença Onde eram colocados doze pães Enfileirados Paralelamente Seis na frente Seis atrás E toda semana Chegava no sábado O sacerdote tinha que trocar Davi sabia que aquele pão seria trocado E ele vai então E pede o pão da presença O pão da propiciação O pão da presença O pão da propiciação É mais uma imagem É mais uma figura Que aponta para Jesus Quem é o pão da vida? Jesus Jesus é o pão da vida Quem é o maná que desceu do céu? Jesus Jesus é o maná que desceu do céu É o pão da vida Então quando Deus pede Para ser colocada aquela mesa No tabernáculo Quando Deus pede Para que coloque o pão da propiciação O pão da presença Ele já está remetendo ao dia de hoje O dia em que eu e você Sentamos ao entorno da mesa Para celebrar O sacrifício de Cristo Jesus O maná que veio do céu O pão da vida Ah Deus já estava apontando Para Jesus Deus já estava lembrando Que na mesa Sempre haverá o pão da presença O pão da propiciação A pessoa bendita de Jesus E é por isso Que ele vai Ao trazer o desenho da mesa Resgatar O princípio da mesa Lá de ex do capítulo 2 Quando o ancião judeu Pega os mais jovens E conta toda a história Da criação Do êxodo E do cuidado E da aliança com Abraão E tudo que nós sabemos Mesa Mesa É lugar de recordação Você já chegou Em algum lugar E a pessoa que está te recebendo Faz aquele bolo de fubá Cremoso Sabe quando você vai na casa de alguém E a pessoa quer te receber bem Ela faz aquele bolo de fubá cremoso Bolo de fubá cremoso Te remete a onde? É, só ao interior Te remete Para onde? Para a fazenda Te remete Para aqueles dias de férias Que você ia passar com alguém Na fazenda Sabe aquela coisa? De que você sentir O cheiro de uma comidinha Sendo feita E quando a comidinha é colocada A mesa Você lembra Hum, mas esse tempero Era da vovó Hum, agora você me lembrou Uma época tão gostosa Da minha vida Puxa Que perfume gostoso Dessa Dessa refeição Mesa É lugar de recordação Mesa É lugar de resgatar história Mesa É lugar de comunhão Quando Jesus Ele ressuscita Vocês conhecem a história Lá em Lucas capítulo 24 Jesus ressuscita E ele está então Aparecendo algumas pessoas E as primeiras pessoas Que ele aparece São para dois jovens Vocês conhecem a história Esses jovens Estavam voltando Para Emmaus Um vilarejo Que ficava A uma distância De Jerusalém E Jesus encontra Com esses dois jovens Na estrada de Emmaus E Jesus está conversando Com eles E eles não percebem Que é Jesus E eles convidam Jesus A entrar em casa E eles não percebem Que é Jesus Quando é Que vai cair A ficha daqueles jovens De que eles estiveram Com Jesus O tempo todo E não se aperceberam Quando é que cai A ficha daqueles jovens Quando Jesus Quando Jesus faz o que Parte o pão Quando Jesus Assentado a mesas Com aqueles dois jovens Jesus parte o pão É ali Que eles percebem Bem que o nosso coração Ardia Bem que a palavra dele Penetrava em nossas vidas Bem que tudo Que ele estava fazendo Fazia todo sentido Mas como os nossos olhos Não viram que era Jesus É como se eles estivessem dizendo Foi preciso ele partir o pão Alguns estudiosos dizem Que foi a primeira celebração Da ceia Pós crucificação Jesus celebrou da ceia Com aqueles dois jovens Depois da crucificação Foi na mesa Foi a mesa Foi no partir do pão Que aqueles homens Perceberam que era Jesus Quando a gente Vê a mesa Na história bíblica A gente vê também E o texto bíblico De Apocalipse 19, 7 Que nós acabamos de ler Nos fala Que tem uma mesa preparada Nessa mesa Tem lugar marcado Sabe quando você vai Num casamento E você tem lá Uma plaquinha Com o seu nome E o nome da sua família E aquela mesa Você sabe que está Reservada a você E aqueles lugares Foram preparados Pensados Especialmente Para você Apocalipse Capítulo 19 Versículo 7 Diz que tem uma mesa E essa mesa Está preparada Para você E nesta mesa Tem o seu nome E esta É a mesa Onde você Vai assentar-se Para celebrar O seu casamento Onde você Vai assentar-se Então Para formalizar Ou para celebrar O casamento Que já foi Formalizado Quando Apocalipse Diz E na visão De João Ele diz Regozijem-se Alegrem-se Pois chegou a hora Do casamento Pois a noiva Já está pronta Já está ataviada Nós precisamos entender Um pouquinho A cultura judaica E como era Um casamento judeu O casamento judeu Começava Com os pais Prometendo os filhos Em casamento E na fase adulta Então Esses filhos Eles formalizavam Este casamento Através de uma escritura Através de um contrato Vocês se lembram Que quando José Pensou em deixar Maria Ele já estava Com o contrato Assinado com Maria Quando judeu Quando dois jovens Indicados pelas famílias Assinavam este contrato Ali eles recebiam A bênção de Deus Ali Legalmente Judicialmente Eles já estavam Casados Mas Eles iriam celebrar A festa Durante um tempo Teriam tempo Até a celebração Da festa Passaria esse tempo Para depois Eles celebrarem A festa Quando eu estava Estudando isso Eu fiquei impressionado Quanto o Covid Tem nos remetido Ao tempo bíblico No começo Onde nós não Podíamos nos reunir Aqui Sua casa Voltou a ser Uma igreja Igual a igreja Primitiva Onde as pessoas Se reuniam De casa em casa Onde não tinha O templo O templo Havia Sido destruído Estava em reconstrução De novo E ali então Casa em casa E agora Até no casamento Por exemplo Nós temos pessoas Aqui mesmo Da nossa igreja Que nesse primeiro semestre Já oficializaram O seu casamento Civilmente Mas a festa Vai ser só o ano que vem Porque esse ano Não tem jeito De fazer festa Era assim que acontecia Com o judeu Ele assinava o contrato E depois de um tempo Era feita a festa Nesse tempo Era quando o noivo Pagava o dote Nesse tempo Era quando A noiva Preparava o seu vestido A noiva Preparava Preparava-se Para este encontro E aí Quando passava o tempo Não havia Um tempo Estabelecido Vamos dizer assim O noivo terminou De pagar o dote Já sabia Que ele chegaria Para buscar a noiva Então como acontecia Havia o tempo Da procissão O noivo saia Da sua casa Com os seus Amigos Com tocha acesa Eles iam Até a casa Da noiva A noiva Já estava Esperando o noivo Com as suas Com as suas Damas Com as suas Amigas Com as suas Damas De honra Com as Tochas Acesas Vocês se lembram Da Mateus 25 Parábola das Dez virgens Está se remetendo a isso Né O tempo em que O noivo Sai da casa dele Com as suas Com as suas Ali se juntavam Ali se juntavam Mais pessoas E dali Eles iam Para a sua Própria casa Casa nova E nesta Peregrinação Nesta Procissão Nesta Procissão Havia o momento Da festa Em si Se lembram de Marcos capítulo 2 Quando Jesus Chega num casamento Essa procissão Estava acontecendo Quando dizem Que um casamento Judeu Dura de 7 A 14 Dias E que Jesus Ele transforma A água Em vinho É esta Procissão Que estava acontecendo O noivo Indo até a casa Da noiva A noiva Voltando com ele Até a casa dele E eles Indo para a casa Nova agora E aí Esta festa Então O que Que lhe acontecia Era Publicamente Declarado O casamento Já oficializado Um tempo atrás Quando João Diz Vamos nos Regozijar Vamos celebrar Porque o casamento Chegou Ele está com Tudo isso Em mente O noivo Já oficializou O casamento Com a noiva No dia em que Você aceitou O noivo Como seu senhor E seu salvador Ali Foi assinada A escritura De casamento O noivo Já pagou O dote Igreja Quando ele Morreu na cruz Do calvário Derramando O seu sangue Precioso Ali estava O dote O noivo Estava pagando O dote Agora A noiva A noiva Tem que estar Com As tochas Nas mãos Porque qualquer Hora dessa O noivo Vem buscar A noiva O texto O texto bíblico Diz No versículo Nove Que foi Lidado Linhos Um vestido De linho Branco Um vestido Que trazia O sentimento De pureza Trazia o sentimento De santidade Trazia o sentimento De temor Trazia o sentimento De compromisso Com Deus Trazia o sentimento De compromisso Com Jesus Quando Apocalipse Fala a respeito Das vestes Ela fala assim Ó São Linhos Brancos Que representam Os seus Atos De justiça Eu estou lutando Para ter um lindo Vestido Para o meu encontro Com a noiva Com o noivo Eu estou lutando Para ter um lindo Terno De linho Branco Feito pelo melhor Costureiro Que você possa imaginar Porque são os meus Atos de justiça Alguns estudiosos Dizem que Nós vamos Para o céu Vamos esperar Então A ressurreição Dos mortos Quando os mortos Forem ressurretos Nós receberemos O galardão E aí A porta Do salão De festa É aberta Você vai entrar No salão De festa Com seu Terno De linho Branco Com o seu Vestido De linho Branco Vai ter Vai ter uma mesa Com seu nome Você vai assentar-se A esta mesa E lá Você vai celebrar Para toda E por toda A eternidade O seu casamento A bodas Do cordeiro Essa grande festa Essa grande festa Que eu fico imaginando Que toda semana Deus Olha para os seus anjos E diz assim Coloca mais uma mesa lá Mais quatro se converteram Naquela igreja Ei Coloca outra mesa lá Mais quatro se converteram Naquela família Ei Coloca mais outra mesa lá Mais quatro se converteram Naquela empresa Vamos colocar mais mesa aqui Mais mesa Está chegando mais gente Para a festa Mais pessoas estão sendo convidadas Por isso o texto bíblico diz Bem-aventurado aquele Que é convidado Para as bodas do cordeiro Bem-aventurado aquele Que é convidado Para as bodas do cordeiro Você tem certeza Que estará nessa festa? Você tem segurança De que você já foi convidado Para as bodas do cordeiro? Mas sabe o que mais me encanta Em tudo isso? É ter essa figura De que nós estamos No período Da procissão Nós estamos vivendo A época da procissão O noivo já saiu de casa O noivo já acendeu a tocha A noiva Está aqui Ansiosa Esperando pela chegada dele Como diz Na parábola das dez virgens Ele chegou de madrugada Ele chegou no susto Ele chegou E aquelas moças E aquelas virgens Elas deveriam estar Com as suas tochas prontas Para caminhar Até a casa do noivo Mas o nosso noivo Já saiu de casa E daqui a pouquinho Ele vem ao nosso encontro Para nos levar Para a casa dele Para nos assentarmos com ele Para celebrarmos Das bodas do cordeiro Então quando você pega O seu cálice E o seu pão Você tem que se recordar De que é esse momento Que nós estamos esperando Façam isso todas as vezes Em memória de mim Na nossa máquina do tempo Eu posso fazer isso Todas as vezes Em memória de Cristo E eu posso voltar ao passado Por aquilo que Jesus fez Na cruz do Calvário Pela maneira como Ele me alcançou Com a sua graça Pela maneira como Ele alcançou Com o seu poder Mas eu também posso Usar a minha máquina Do tempo E ir para o futuro E me lembrar Que já tem Um casamento marcado Que já tem Os convidados Que o salão de festa Está lindo Bem preparado Mesa posta Como tem que ser Igual no tabernáculo Não é interessante Que Deus fala Que na mesa Do tabernáculo Tinha que ter taças Tinha que ter o que Copos Pratos Talheres Como uma grande festa O salão está pronto O salão está pronto O noivo Já saiu de casa Porque o texto Porque o texto bíblico diz Que Jesus Voltará Na língua Em que Deus Se revelou Ou escolheu Para se revelar Não significa Futuro Mas dá a ideia De algo Que já Está acontecendo Ou seja Jesus Já está Voltando Ele já Saiu de casa Ele já Acendeu a tocha Ele está Indo em encontro Da noiva Qualquer hora Dessas A noiva Se encontra Com o noivo E vai viver A grande festa Das bodas Do cordeiro Minha pergunta Para você Na manhã de hoje Você foi convidado Para essa festa Você tem certeza De que você estará Nesta festa A minha pergunta Para você Na manhã de hoje Você vive Esperando o noivo Chegar Imagine Na cultura judaica José e Maria Assinaram o contrato E agora José tem que trabalhar Tem que buscar O dinheiro do dote Tem um tempo Para ter a festa E Maria Fica em casa Se preparando Para este encontro Com José Para a celebração Do casamento Já formalizado Você acha Que Maria Não ficava Com uma coceirinha Na mão Dizendo É hoje Que José chega Será Você acha Que Maria Não ficava Com as pernas Trêmulas Dizendo José está chegando Será que ele conseguiu Pagar o dote Fica imaginando Maria voltando Lá para o papai Para a mamãe Dizendo assim E aí papai e mamãe José deu algum Sinal de vida Ele pagou o dote Já tem a data Que ele vem Me buscar Você acha Que Maria Não ficava Sonhando Com esta Peregrinação O tempo De festa Toda a cidade Convidada E o noivo Levando ela Até a casa nova Sabe essas coisas Do romantismo Que acabaram Maria devia ficar Na grande expectativa Da chegada Do noivo Qual foi a última vez Que você pensou Que pode ser hoje Que o noivo volte Qual foi a última vez Que você acordou E dizendo assim Será que é hoje Que o noivo Vem me buscar Será que é hoje Que eu vou entrar Na festa Será que é hoje Que eu vou me assentar A mesa E eu vou celebrar As bodas Ou será que A gente está Muito mesmo Preso a este tempo A esta realidade A este mundo Que a gente Nem sonha mais Com o casamento Do qual nós Vamos participar A gente nem Se preocupa Em preparar A roupa Que nós vamos usar Que são os nossos Atos de justiça Eu quero convidar você Na manhã de hoje A pensar nisso Uma das grandes lembranças Que eu tenho Da minha infância Ao redor da mesa É na época de Natal Meu avô português Fazia a questão De reunir toda a família E nós sempre passávamos A virada de Natal Lá na casa do meu avô Tinha uma casa grande Os filhos iam pra lá Os netos pra lá Juntava a família Aquela coisa gostosa E ali a gente Celebrava o Natal Tinha duas coisas Que eu esperava Com grande alegria Naquela época de Natal Primeiro Me esconder No guarda-roupa Do meu avô O guarda-roupa Do meu avô Parecia o guarda-roupa Das crônicas de Nárnia Meu avô fez um guarda-roupa De verdade E um guarda-roupa De mentira No guarda-roupa De mentira Era a dispensa Da casa, irmãos No quarto dele Você abriu o guarda-roupa Assim, ó Você entrava lá Tinha o feijão Tinha o arroz Tinha a farinha Tinha o óleo Tinha tudo lá Era um lugar delicioso Pra se esconder Era um lugar delicioso Pra deixar a mamãe A titia de cabelo Em pé Nas primeiras vezes, né Porque a gente sumia Cadê os meninos? Cadê os meninos? Sumiram Os meninos estavam Tudo escondidos Lá no guarda-roupa Do vovô Mas tinha a segunda coisa Que eu gostava muito Da época de Natal Quando a gente chegava A árvore montada E os presentes Ao pé da árvore Mas o vovô Só deixava abrir Os presentes Que hora, igreja? Meia-noite Quando começava A dez horas da noite Dez e meia da noite Enquanto os adultos Iam comer As crianças ficavam Quase que fazendo, né Uma dança indígena Ao redor da Da árvore de Natal Sabe? Uma dança indígena Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir E eu me lembro Que naquela dança indígena A gente ficava Aquele é o meu Não, não Aquele é o meu Não, vovô gosta mais de mim Aquele grandão é o meu Ó, aquele pequeno é você Porque você é menor Então o pequeno é seu Tentando descobrir De quem era o presente De quem Mas acima de tudo Não vem da hora De rasgar aquela embalagem E ver o que Que nós tínhamos ganhado Igreja, você acha Que quando eu estava Naquela dança indígena Né, ao redor Da árvore de Natal A mão não suava A perna não tremia O coração não batia Mais forte E a gente Por que tem que esperar Meia noite? Vamos abrir logo Deixa a gente já brincar Mas não Tinha que esperar Meia noite Seria bom Que a gente pudesse Desembrulhar agora O presente E já celebrar Budas do Cordeiro Mas tem que esperar Mas enquanto você espera Que as suas mãos Suem frio Que os seus joelhos Possam se encontrar Que você tenha Né, frio na barriga Porque o noivo Vai chegar Apocalipse 19, 7 Diz Chegou a hora Do casamento A noiva Está pronta Pergunta Pergunta Da manhã De hoje Noiva Você está pronta Você está pronta Seu vestido De linhos Já está pronto Seu terno De linho Já está pronto Sua tocha Está acesa Nesses últimos dias Eu tenho pensado Muito sobre a igreja Local E sobre a igreja De Cristo Jesus Na igreja De Cristo Jesus Tem hipocrisia? Tem Na igreja de Cristo Jesus Tem mentira? Tem Na igreja de Cristo Jesus Tem inveja? Tem Tem competição? Tem Tem partidarismo? Tem Na igreja de Cristo Jesus Tem maldade? Tem Na igreja de Cristo Jesus Tem tudo o que tem Fora dela Porque na igreja de Cristo Jesus Tem o que tem lá fora Pessoas pecadoras Como eu e como você Então não poderia ser diferente Tudo que tem lá fora Tem aqui Na sua escola tem mentira? Tem Na sua escola tem competição? Tem Na sua escola tem maldade? Tem Aqui também tem Na sua empresa tem tudo isso? Tem Com seus vizinhos tem tudo isso? Tem Na sua família tem tudo isso? Tem Na igreja de Cristo Jesus Tem também Porque ela é formada Por pessoas como eu e você Pecadoras É claro Que nós criamos uma expectativa Tão alta com a igreja de Cristo Jesus Que a gente gostaria Que isso não tivesse aqui dentro E quando tem isso aqui dentro A gente fica ferido A gente põe a mão na testa A gente bate no peito e diz Mas tinha que ser diferente Mas infelizmente não é Porque ainda são pecadores Que estão aqui dentro Mas Curiosamente A família A gente pensa duas vezes Antes de praguejar contra ela Os amigos da empresa A gente pensa duas vezes Antes de praguejar contra eles Mas não é curioso Que contra a igreja de Cristo Jesus A gente Tem uma Né Uma facilidade De praguejar contra ela Por isso eu quero Fazer um convite a você A sua empresa Não é a noiva de Cristo A sua família Por mais bonita que seja Não é a noiva de Cristo A sua escola Por mais legal que seja Pelos melhores amigos Que você tenha lá Não é a noiva de Cristo Só tem uma instituição Na face da terra Que é chamada de noiva E essa instituição É a igreja de Cristo Jesus Por isso Por mais errado que ela seja Por mais problema que ela tenha Por mais dificuldades Que enfrentemos É o melhor lugar Pra se estar É a melhor coisa Pra se experimentar É o melhor lugar Pra se viver Porque é a noiva de Cristo Ela não vai buscar A sua empresa Jesus O noivo não vai buscar Nenhuma multinacional Desta nação E deste mundo O noivo não vai buscar Nenhuma instituição Educacional deste mundo O noivo não vai buscar Né Nenhuma instituição Ou a instituição Chamada família deste mundo Jesus Cristo Vai buscar A sua noiva Por isso Pode ser um lugar Cheio de problema Mas é A noiva de Cristo E é assim Igreja Lugar que minha esposa Não é bem-vinda Eu não vou Lugar Onde a minha filha Não é bem-vinda Eu não vou Será Que lugar Onde a noiva Não é bem-vinda O noivo Vai O noivo Estará O noivo Apoiará O noivo Conviverá Tenho minhas dúvidas Porque Jesus Cristo Morreu pela noiva E ninguém mais Você está pronto para esse casamento Você sonha com esse dia Você espera por esse dia Ou A sua vida É mais um dia De tantos outros Dos quais você tem vivido Por isso Você tem um cálice Às mãos E nesse cálice Tem a lembrança Do futuro E nesse futuro Você tem uma festa Preparada Nesse futuro Você tem um casamento Agendado Nesse futuro Você tem um lugar Marcado Mas enquanto Este futuro Não chega Nós estamos Vivendo De maneira Bonita A vida cristã Porque é o que o noivo Espera de uma noiva Quando Deus Compara o povo De Israel A prostituta Lá no livro De Amoz Ele está querendo Também Nos reportar A esta ideia Do casamento Das bodas Do cordeiro O noivo Não espera Que a noiva Flerte Com nada Nem com ninguém O noivo Espera Que a noiva Seja fiel A ele Fruto De um Contrato Assinado Quando você Celebrar Da ceia Desta manhã Meu desejo É que você Possa renovar Os seus votos De fidelidade Com Deus E se nesse tempo Você tem flertado Com alguma coisa Ou com alguém É tempo De parar Porque o noivo Está voltando E ele quer Encontrar A noiva Pronta Fiel Ataviada Vestida Bonita Pronta Para este encontro Maravilhoso Desta Galeta Olá Sou